Aos 78 anos, Alexander Van der Bellen prepara-se para renovar um mandato como presidente da Áustria por mais seis anos. É o que indicam todas as sondagens, deixando apenas duas questões em aberto. Se a eleição vai ser alcançada à primeira volta e quem vai estar em segundo lugar, o representante da extrema-direita ou o candidato antissistema. As urnas fecham às cinco da tarde, menos uma hora em Lisboa. Penso que é importante fazer ouvir a nossa voz, porque este ano há bastantes candidatos e não têm desculpa para dizer o meu candidato preferido não estava lá. E é por isso que penso que é ainda mais importante dizer vou votar. O atual presidente tem o apoio dos principais partidos da Áustria. As últimas sondagens davam-lhe entre 51% e 58% dos votos. A larga distância do ultranacionalista Walter Rosenkrantz é em segundo lugar com 16%.